Fala turma, beleza? Vamos lá dar um passeio turma? Então é isso aí turminha Vamos saindo aqui da cidade de Vinhedo, né? Hoje nós estamos aqui com o Axor 2536 Ele é um cavalo trucado, de fábrica, que é automático Ainda tem vídeo dele aí no canal, acho que indo lá para o Rio, né? Então turma, o que hoje nós vamos bater um papo aqui? Hoje eu vou mostrar para vocês a utilização aqui do câmbio automático, né? As funções dele, ele tem aqui a função aqui no painel power, econômico A função automático normal, né? Aí eu vou falar a diferença de software de câmbio desse modelo, que é um 2017 Para aquela 2544, que é 2020 O câmbio é o mesmo, o software é a mesma pegada, só que tem uma diferençazinha, né? E aí eu vou mostrar para vocês o modo operacional do power e do... Do power e do... Do econômico, né? Vocês daí acho que não vão conseguir ver aqui no painel Aqui ele me marca aqui em qual estação que está, né? Mas aí eu vou falar para vocês E vocês vão perceber pelo giro do motor e tal O tipo de troca que ele vai fazer, né? Ali nós já vamos entrar na Anhanguera Aí eu já vou poder mostrar isso daí para vocês na hora que pegar uma subida, né? Aí vai dar para vocês terem uma noção da diferença, né? Como que ele funciona, como que ele trabalha Então enquanto isso a gente não chega Eu já vou falando a diferença desse para o da 44 A diferença é muito pequena, né? Ela vai ficar na questão do seguinte A 44 Você estando no modo operacional Manual Você estando no modo operacional power Ou No... No operacional Econômico Se você tirar o pé do acelerador e deixar descer O... Ele vai entrar em... Ele vai entrar em modo de banguela, né? Ele entra um ezinho ali no painel de economia E fica na banguela Neste daqui, que é o 2536, que é um 2017 Ele não faz isso Meu Deus, zica aí, galera Olha, polícia aqui Tem polícia lá em cima Deu zica aí Então o que acontece? Esse daqui, ele só vai entrar no modo de banguela Se ele estiver no power ou no econômico, né? No manual ele não entra E no... Quando você... E tem aqui esse botão aqui Que seria o off aqui, né? Que parece um cardanzinho Esse daqui, na verdade, você... Como que se diz? Você... Você inibe, né? Você cancela a banguela Ih, foi roubo de caminhão, galera Aí, ó Então, vamos lá, turma Tem helicóptero ali, tudo Normalmente foi o roubo desse caminhão aqui, ó O caminhão tá aí, ó O pessoal tá indo pro mato pra procurar o povo Galera, tá aí no mato É cheio de polícia no mato Aí, o helicóptero bem baixinho ali, ó Então, galera O que que vai acontecer? O... O helicóptero tá dando um rasante Ele tem no rio ali, onde tem o matagão Aí, galera Ali na frente já tem uma subida Então, ali eu vou subir no modo econômico E eu vou... Vou forçar ele Como se ele tivesse carregado Nós estamos vazios agora, né? Então, eu vou aliviar o pé Pra forçar ele a cair a velocidade E trocar de marcha, né? Ó, aqui ele já entrou no econômico Na banguela Eu tirei o pé Ele reconheceu Alguns segundos Ele já dá a banguela Né? Se eu brecar Ele... Ele... Ele já... Engrena de novo Se eu acionar aqui o freio motor Ele engrena Né? Eu desacionei Olha lá Ele vai contar aí uns 5, 6 segundos Ele joga a banguela Ó, já tá na banguela de novo Então, galera O que que vai acontecer? Vocês vão perceber assim No modo econômico O giro vai cair Até 900 giros Ele vai reduzir Pra décima primeira O giro vai cair Lá no mil Ele vai reduzir Na décima O giro vai cair No mil No 900 mil Ele vai reduzir Na nona Ele vai assim O modo econômico Ele reduz De marcha em marcha E ele vai segurar O giro baixo Né? No modo power Ele vai tá lá Em décima segunda Ele vai reduzir Ele vai descer Até 900 giros Na hora que ele chegar Em 900 giros Ele já vai jogar Uma décima O giro vai lá Em 1500 Né? Aí o giro vai descer Quando chegar ali Em 1100 Ele já vai jogar A nona Vai jogar o giro Lá em 1500 Também, né? E tem O modo Que eu subo No manual Né? Eu subo No manual Que no manual Você controla o giro Que você quer trocar A marcha E vai embora, né? Então, galera Essa é a pegada Entendeu? Você que vai ver Qual que é o melhor Modo que você Quer trabalhar Né? Ó Vou puxar 80 por hora Aqui, ó Ó Tô já 80 Então, agora Ele tá no modo Econômico, né? Eu vou começar A tirar o pé Pra ele cair E querer trocar De marcha Né? Como se ele fosse Reduzir Então, vamos lá Ó Já tá Tirando o pé, ó Ó 900 giro, ó Ó Acelerei Ó Ó Ele desceu mais, ó Ó Aqui ele já jogou A décima Né? Porque eu não ficava Com o pé no acelerador Ele jogou a décima Vamos jogar a décima segunda De novo Porque ali o topo é mais forte Porque como Ele tem Tem o sistema Dele aí De balança Ele entende Quanto tá de peso Então ele sabe Que tá vazio Aí ele Ele não vai andar direitinho Mas vamos tentar Aqui de novo Ó Décima segunda E vamos subir ali Como se ele Não estivesse aguentando Então ele vai assim Ele vai bem Trabalhando o giro Mais baixo No econômico, né? No modo power Ele também Se você for andar Normal com ele Ele também Vai trabalhar Num giro baixo Né? Só que Na hora que ele entende Que você precisa Na subida De mais potência Ele Ó lá Décima primeira Viu? Troco conseguiu Décima primeira Ó Mil e seis giros Ó Ele tá segurando Vamos soltar agora Fazer ele Trocar de novo Ó Ó Trocou a décima Ó Ó Mil e duzentos giros Então Ele vai Bem pouquinho Vocês viram assim? Ó Ele E na hora que ele acelera No econômico Ele vai acelerar ali Até no máximo Mil e trezentos Pum Já vai jogar a próxima marcha Então se você tá vindo assim Numa subida Um topzinho Mais ou menos Você vai ver que o motor Ele trabalha apanhando Né? Então assim O econômico Ele é legal o que? Parreta Né? Tipo agora Tá descendo Você deixa no econômico Se tivesse no power Não teria problema também Porque ele tá na vanguela Né? Ele tá dando vanguela Então não tem problema nenhum Aí turma O que que acontece? O O econômico Ele vai trabalhar Então no giro mais baixo Pra injetar menos E tal Só que Tem Tem o outro lado Também, né? Caminhão pesado Com o giro baixo Subindo Ele aquece Né? Ele vai aquecer Então é bom que vocês tenham Essa noção também Aí vocês vão ver Nossa, o caminhão tá trabalhando Com a temperatura lá em cima Por quê? Porque o giro tá baixo Então ele tá Ele tá forçando Nisso que ele tá com o giro baixo Você acelera mais Quando você acelera mais Ele injeta mais Só que ele tá ali ó Devagarinho, né? Ele tá com o giro baixo E você tá injetando Pra que ele acelere E aí é muito diesel Em cima do pistão Ele acaba esquentando Por que que ele esquenta? Porque a bomba d'água Tá virando devagar Né? A bomba de óleo Também tá virando devagar Então quer dizer Ele não manda Lubrificação suficiente Pra refrigerar E ele não vira água Rápido Pra refrigerar também Por isso que esquenta Né? Vocês podem perceber Que geralmente Um caminhão longo Numa subida esquenta Por quê? Porque ele tá trabalhando Com o giro baixo Né? Caminhão longo Sempre trabalha com o giro baixo Então é isso aí Vamos forçar aqui Pra ele reduzir Pra décima primeira Vamos lá Caiu 900 giro Eu apertei o pé Ele tá vazio Ele sem vergonha Ele é forte Vamos ver Vai reduzir Reduziu Décima primeira Olha lá E agora vai Vou apertar aqui O pé no assoalho Ele vai subir o giro 1.200 Ó Ele vai trocar 1.300 1.400 Ó Olha lá Trocou de marcha Viu? Então ele não estica Como no power No power Dependendo da pressão Que você der no acelerador Ele vai jogar Até um pouquinho Do começo da faixa amarela Que ele tá entendendo Que você quer pressão Então agora lá Naquela subida lá Nós vamos no modo power Vamos subir ali no power Vocês vão ver a diferença E aí depois Tomar uma próxima Que tiver ali Eu subo no manual Pra vocês verem a diferença Porque no manual é assim Eu troco a hora que eu quero Né? Mas vocês vão ver Que no manual Ele não dá banguela E aí eu Eu aperto esse outro aqui também Que eu vou Deixar ele como se tivesse Num intermed Num Num modo normal Né? Vamos dizer Esse off aqui ó Que tem o cardanzinho aqui É o modo normal Por quê? Ele não é econômico Não é power Ele é o normal É como se fosse Um automático normal Que não teria Recurso de Ó lá Vamos lá Power Apertar um botão Já virou power no painel Né? Então vamos embora Ó Então deixa ele cair Pra ele reduzir Né? Ó Aqui é um topinho Mais tranquilo Ali em cima Fica mais forte Então vamos ver Ó Caiu 900 giros Ó Eu vou apertar Vamos ver o que ele vai fazer Ó Apertei ó Aqui ele já jogou 11ª Ele viu que o top Não tá forte Então ele foi ó Só que eu apertei ó 11ª Ele vai esticar Pra Ele vai esticar Até lá em cima Ó lá Já tá no i500 Ó Ele não trocou Ó Tá vendo Ele entende o que? Você tá precisando de pressão Pra subir Né? Então ele Ele segura um pouco mais Pra trocar de marcha Né? Então vamos lá Vamos fazer ele cair Aqui ó Pra ele Pra ele entender Que ele tem que trocar Aí aqui ele tá no power Vamos ver aqui Onde que é que ele vai Vai trocar Apertei lá embaixo Ó lá Jogou décimo Ó A diferença A pressão Tá vendo? Décimo em 1500 giros Ó Ó lá Segurou lá em 1500 Jogou décimo a primeira Porque ele viu que tá leve Então eu vou tirar o pé de novo Pra ele Pra ele começar a reduzir Ó Décima primeira Vamos deixar ele cair Eu vou afundar o pé nele Pra ele Que aí ele vai entender Que eu tô precisando de De força Né? E aí que aquele Acabou a subidinha Deu maneiro Aqui vai subir de novo Como ele tem lá O sistema No truque Ele sabe que tá leve Então ele Ele fica com isso Ó Vamos ver aqui Deixa ele apanhar um pouco Ó Tá apanhando Já Ó Em vez de jogar décimo Ele já jogou a nona Tá vendo? Ele reduz Então no power Dependendo da necessidade dele Ele joga duas pra baixo Né? Pra você subir Ó Com força Né? Eu no manual Eu gosto de subir aqui Entre 1300 e 1500 giros Dependendo da subida Pra quê? Pra ele subir com força Né? Quando eu tô com peso Então eu deixo ele subir com força Eu não gosto É uma particularidade minha Eu não gosto de deixar o motor Apanhando na subida E eu acho que isso danifica o motor Né? Eu já li bastante sobre isso também Muitos mecânicos falam que danifica Né? E... Então eu não deixo apanhando Ó Vou agora Eu vou eliminar o power E o econômico Como se ele tivesse normal Ó Esse caso aqui Ele fica escrito ali Automatic Né? É o normal Na 44 Se eu não me engano Ele não aparece nada Ó Eu tirei o P Ele jogou 12º Ó Mas ele não joga banguela Tá vendo? Ele fica engrenado Na 44 também Ele fica engrenado Ele não joga banguela Né? A diferença desse software Pro da 44 É o quê? Se eu tiver aqui no manual Manual é aqui ó Se eu tiver aí no manual Ele dá banguela também E esse aqui não dá banguela Tá vendo? Vocês estarem vendo aqui ó Olha lá Vou tirar o pé de novo ó Geralmente 6 segundos aí da banguela Passou os 6 segundos ó Ele não deu banguela Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou jogar no manual aqui ó O manual a gente põe aqui ó Esse M e esse A ó Apertei aqui ó Lá na hora estava o automático Já apareceu o manual Né? Então aqui eu que troco ó Aqui na frente ó Pra baixo reduz Como se fosse reduzida De câmbio manual Né? E esse botão aqui pra trás Ele também reduz Ó Se eu clicar aqui ó Pra trás ó Ele vai reduzir também Olha lá Só que esse O que que acontece turma? Ele é um Um modo inteligente né? O que que acontece? Dependendo da situação Se eu der um clique pra trás Ou pra frente E ele vê que tem a necessidade De diminuir duas marchas Três Aqui ele vai fazer Aqui no Como se fosse uma reduzida De câmbio normal Ele não vai fazer Aqui é de meia e meia marcha Tanto pra cima Como pra baixo Nesse caso aqui Ele não marca a reduzida né? Ele marca a sua marcha inteira né? Seria doze Aqui ele marca doze Então doze ele seria o que? Seis normais E seis reduzida né? Pra dar doze Como se fosse um câmbio de escaneo de Volvo Né? Naquele sistema Então turma É isso aqui ó Ó Tô no manual Reduzi ele aqui ó Ó Tá vendo ó Ele já sobe aqui ó Com o giro mais alto ó Eu tô ali com mil e trezentos Mil É mil trezentos giros ó Se ele tivesse no automático Ele ia tá caindo ali Mil e cem ali Aí o caminhão ia ficar Aí você vê que fica forçando Embreagem Você vê que ele fica forçando tudo Porque ele começa a querer dar uns tranquinhos Então você sobe com um pouquinho mais de pressão Ó Você não tá exagerado Ele não tá gastão Né? Ele não tá gastão Nesse caso aqui Ele tem um computador de bordo Você vai acompanhando pelo computador de bordo Você vê que ele não tá consumindo tanto Tem pessoas que gostam de subir Por exemplo Ah não Eu não vou subir ele Com uma Uma marcha Como que se diz assim? Com o giro mais alto Assim né? Mais alto entre aspas né? Porque Aqui ele tá em Um mil e trezentos giros Esse motor vai até três mil giros né? Então quer dizer Não é Ele não é um Você não tá extrapolando Você tá dentro da faixa verde do motor 1500 giros é a metade do giro que o motor suporta Então quer dizer Você tá dentro da potência Tá dentro da faixa econômica né? Então não tem necessidade de deixar o caminhão Apoiando Né? Não tem a necessidade Aí turma O que que acontece? É Deixar Ó Ele não dá banguela no manual Tá vendo? Na 44 ele já ia dar banguela Então Eu sou assim Eu não Eu não gosto de deixar ele Ele apanhando justamente por causa da Da Lubrificação do motor Né? E vamos supor Aí você tá deixando ele Ele ir ali Com o giro baixo Mil 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 e cem Aí o caminhão tá Do nada assim Dá aquele topinho um pouquinho mais forte Ele já engole caroço Porque ele não vai aguentar Aí você vai baixar a marcha Ele não vai aguentar Você vai baixar a outra Não vai aguentar E o que que acontece? Eu Eu gosto de posicionar uma marcha Assim ó Eu vou indo com ele Baixo uma Baixo duas Baixo três Eu vi que ele aguentou Aí eu seguro ali Né? O que que acontece? Tem gente que gosta De baixar mais ainda Né? E sobe bem devagarinho Se arrastando Né? E o giro baixo Mas se arrastando Sabe que aquela marcha ali Ele não vai Ele não vai dar dor de cabeça Ele não vai engolir caroço Nada, né? Então O que que acontece? Turma Ele Acaba ficando mais gastão A pessoa acha que Por ele tá subindo devagarinho Ele tá econômico Na verdade ele não tá, né? Porque ele vai tá econômico Com marchas mais altas Né? Só que Depende da situação também Se você pôr uma marcha mais alta Ele vai esquentar Né? Ele vai aguentar subir em mil e cem giro? Vai aguentar Mas ele vai esquentar Aí o ideal é o que? Você reduz uma Sobe ali em mil e trezentos Mil e quatrocentos E vai ali, ó Ah, tem necessidade de mil e quinhentos? Segura no mil e quinhentos Você tá com medo dele engolir o caroço? Segura ali no mil e quinhentos Que aí você vai perceber Você vê que ele Quis passar do mil e quinhentos Você tira o pé Se você vê que ele tá Baixando do mil e quinhentos Chegando no mil e trezentos Ok Passou, baixou de mil e trezentos Você já fica esperto Por quê? Se você deixar ele chegar perto do mil E reduzir uma baixa Ele não vai aguentar Você vai ter que reduzir duas Né? Então essa é a pegada, turma Essa é a pegada Que vocês aí que estão começando Tá aprendendo De identificar como que vai, né? Câmbio manual Ou câmbio automático Não é um câmbio Simples de se trabalhar Muita gente acha que é o quê? Que é igual o carro Ah, põe no D Já era Não, não é O caminhão Se você for Por exemplo Pega um top Ele tá carregado Você deixa ele só no automático Ele vai começar a reduzir Vai reduzir Vai chegar uma hora Que vai reduzir duas, três Porque ele tá entendendo Que não aguenta Né? Então você tem que passar ele pro manual Aí por exemplo Ah, eu vi que aquela subida ali É mansinha Ah, legal Se eu jogar ele no power Ele vai subir de boa? Vai, vai subir de boa Aí vai embora, né? Agora se você ver Que é um top Já mais de serra Então aí você já passa ele pro manual Pra você Pra você não ser surpreendido Né? Porque numa dessas Você pode ser surpreendido por ele Surpreendido que eu digo É assim Ele Pega um Uma subida de curva Aí ele vai Entende Começa a arrastar as rodas Na carreta lá Ele entende que precisa Ó Aqui ó Manual Ó Baixei ó Décima primeira Ó 1300 giros Ó Ele tá indo de boa Tá vendo? Eu tô só resglando nele Tá ali de boa Não preciso deixar ele apanhando Né? Então vou jogar ele de volta Aqui pro manual Pro automático Pra vocês verem Ó Então aqui ele tá no automático normal Ele não dá vangueira Aqui é o power Ó lá Econômico Joguei ele no econômico Ah eu quero deixar ele mais econômico Legal Tá vendo que ele não terminou Tô bem Ó Tira o pé Deixa ele no embalo Ó lá Ele tá indo no embalo Tá aqui 60 por hora Pô mas a pista é 80 Legal Vai começar a descer Vai começar a descer Ele chega nos 80 Né? Nisso você tá economizando combustível Eu tô vazio Vazio ele segura Se ele tiver carregado Ele vai embalando Vai embalando Ele chega nos 80 rapidinho Que você tem que brecar Né? Então esse é o sistema Que você vai economizar combustível É terminando o top Você tem um trecho Que dá pra você soltar ele Pra ele descer embaladinho Você deixa Ele tá economizando combustível Né? Então é assim Essa pegadinha dele É nesse ponto Né? E é só deixar embora Torno E nem sempre Então Sempre vocês Tenham isso com vocês Nem sempre você Andando com ele Com giro baixo Ele tá econômico Numa subida Né? Às vezes ele tá gastando mais Do que você subir Subir com ele Com um girinho um pouco Mais alto Sobrando força Porque quando você tá Sobrando força O que acontece? Você tá acelerando pouco Né? Porque toda hora Você tá aliviando o pé Então você acelera pouco Ó Tá vendo? Ó Ele vai reduzir Pra décima primeira Ele não tá aguentando Ó Se eu Se eu tirar o pé aqui Ó Deixar ele cair Acelerar Ele vai jogar décima primeira Só que o giro Vai mais alto Ele vai de boa Né? Como ele tá vazio Ele ia querer subir Em décima segunda Aqui Só que Em mil giros Você vê que o motor Apanha Né? Judia Então não é legal isso Né? Não é muito bom Porque o motor De um caminhão É caro Não é barato Pra se arrumar Né? E E não E você não vai estragar ele Se você subir Com o giro mais alto Um pouco Sim Dentro do limite Dele ali Não vai querer Se você quiser subir No amarelo Ele vai subir Só que aí você tá forçando Né? Você vai inverter a história Se você força Com o giro baixo Com o giro muito alto Você força também Né? Então você anda Põe no meio termo ali Ó E vai tranquilo Entendeu? Beleza? Então vamos indo aqui Ó Vou levar o vídeo Até ali na Na subida da balança E ali Pra vocês verem Ali eu vou subir Com ele No automático normal Né? Que eu não subi Nenhuma com o automático normal Pra vocês poderem ver A diferença Mas é Câmbio automático Assim é um câmbio legal Você descansa Sua perna À esquerda Né? Seria mais ou menos Igual O câmbio do cargo Lá Né? Que é o O fuller Né? Com o câmbio seco Você É raro você pisar na embreagem Né? Você vai só no tempo Né? Esse Esse câmbio automático É nesse sistema Também Ele é caixa seca Ele não tem Anel sincronizado Ele engrena Na Em parte de giro No A80 Então quer dizer Eu tiro o pé Ele joga A banguela E logo ali Eu já tenho que acelerar de novo Quando você põe no consumo instantâneo Você vê que ele não está economizando Ele não economiza Ele está economizando Mas muito pouco Quando eu deixo Eu estava andando com ela Quando eu deixava nesse sistema aqui Ela economizava mais Né? Quando eu tiro o pé Ele engrenado Eu tiro o pé Ele corta o combustível na hora Então quer dizer Você via ali o consumo instantâneo Lá em cima Né? Zerando E E ele aqui Na banguela Ele dava 50 km por litro 30 E no Quando eu deixava ele engrenado Assim sem dar banguela Ele já subia no 99 Então quer dizer Onde que ele está economizando mais Se eu ando a 80 No No normal Assim Deixar ele engrenado Né? Só que assim Tem Tem lugar Por exemplo Igual aqui Eu deixo ele engrenado Ele vai segurar Está vazio Né? Então O ideal é o que fazer aqui Jogar na banguela Eu viro ele no power No econômico Ele vai na banguela Ele vai embalar Ele embala mais Ele vai dar aquela embaladinha Mais do que E fica no engrenado Né? Nesse caso Está economizando mais combustível? Está Está economizando Porque ele está aumentando a velocidade Esse O que que eu recomendo Esse O sistema aqui De banguela dele Para operações Que você possa andar 90 Né? De 80 para cima Eu já deixei ele embalar um pouco Fiz um teste Chegando 83 Ali 84 Ele já Economiza Igual O Como se eu não desse Banguela 80 Né? Então eu no caso Eu não posso passar de 80 Nesse dia Eu peguei E fiz um Um experimento Para ver Para mim ver Porque eu Eu gosto de ir testando A máquina que eu estou trabalhando Aqui Eu gosto de ir vendo O que que está acontecendo Né? Como que ela se porta Então eu fiz esse teste Então vamos ver aqui Turma Como que ele vai reduzir Eu já estou baixando O giro dele Já deixando ele cair Para Para ver como que ele vai reduzir Está forçando Já aqui a décima segunda Está com mil giros 900 Vamos ver como que ele vai reduzir Ele está no automático normal Reduziu décima primeira Como se ele estivesse No modo econômico Vamos ver Ele vai reduzir de novo Porque aqui é mais forte Ó Ele segurou Ele está em mil e cinquenta giros Ó Ele segurou Beleza Turma Eu queria passar para vocês Era essa diferença De software Da TSA 36 Para 44 Que é simplesmente Só a diferença É só no modo manual Que é a 44 da banguela Esse não dá Essa parte do automático normal Os dois são normais Ele já é justamente Para eliminar a banguela Né? Então você deixa ele engrenado Direto Beleza Turma Espero que vocês Tenham gostado aí Dessa Dessa dinâmica nova aqui Foi mais para trazer Um conhecimento diferente Aí para vocês Né? E E aí Depois eu Eu mostro para vocês Também aqui A diferença Do alívio Para o Ergueu eixo Né? Que Esses caminhões aqui Que é suspensão a ar Ele Se tiver um pezinho Na quinta roda Ele já não ergue o eixo Por isso que vocês veem Muito truque andando Cavalo truque O eixo no chão E o eixo da carreta erguida Que ele lá tem Vai dois mil quilos Mil quilos ali em cima Da roda Já não ergue Aí eu vou mostrar para vocês As diferenças A hora que Nesse caso aqui Onde que eu uso um Onde que eu uso o outro Beleza turminha? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou turminha Até mais Tchau